A Serpente do Saci A Serpente sai assando no assoalho o seu corpo Sorrindo e sambando de saída meio torto Roncando o rói o rato rouba a roupa lá na feira Roendo o rouba a rosa amarra o rabo na correia Rói rápido esse rato, ronco, serra e serrote Roubando esse cravo ou roendo o caixote Zanga, zangada, menina danada Zumba de mim, corre em zigue-zague Gosta da zebra, corre atrás do zangão Zang, 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 zang Zang, 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 zang Zang, 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 zang Zang, 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 zang Svarn, zang, zang, zang Zang, zang, zang Yadadadie